Fala rapaziada do Zapto aqui nesse jogo chamado Pick Crafter Foi uma recomendação do Saiko que falou pra eu gravar esse jogo aqui Eu não sei muito bem o que que ele se trata Eu sei que tipo, isso aqui tá parecendo a picareta do Minecraft e essa parada do Minecraft Eu acho, acho não, tenho quase certeza que isso aqui é do Minecraft É alguma coisa a ver, pelo amor de Deus Mas já começa assim, não tem menu, não tem nada, é só isso Bem-vindo ao Pick Crafter, clique na tela para jogar Vou clicar, cliquei Continue clicando Tá, eu consegui uma Tá, continue clicando Vou ficar clicando Legal, olha os blocos que você coletou Colete 10 terras Tá, consegui, 10 terras Calçado de pano são 10 terras Ah, da hora Nossa, que jogo alto, meu Deus do céu Ah, entendi, acho que eu entendi de boa Aparentemente 10 10 o que? Eu não sei o que Esse item aqui, ó Sua picareta está com fumaça Tem que quebrar mais blocos Ah, da hora, da hora, da hora Você está pegando fogo Clique mais rápido possível Tá, eu meio que consegui Alguma coisa ali, ó Abri baús Mano, está acontecendo muita coisa Ah, eu consegui a argila É argila Abóbora Madeira E uma broca Por que que tem uma broca no coisa? Tudo bem, eu não sei o que está acontecendo Tá, vou equipar a broca Eu tenho uma broca Aparentemente Seleciono aqui Tá, eu vou pegar um monte de coisa aqui, mano Não estou nem O bom é que dá para clicar rápido E é isso aí, mano Mano, eu não Eu não peguei ainda a brisa do jogo Mas estamos avançando ainda Tá, eu acho que eu tenho o suficiente, ó Cadê os meus itens? Acho que dá para comprar isso aqui Dá para comprar isso aqui Isso aqui Ah, isso aqui também Isso aqui Tá, eu tenho um capacete de argila Um peitoral Ai, não Eu não tenho isso aqui O que que eu tenho? Ah, eu tenho 19 madeira 71 argilas E 12 abóboras Eu preciso de 50 Pera, dá para fazer isso aqui Isso aqui Eita diabo Nossa, muita coisa Tá, bora continuar aqui Próximo chefão Daqui a 10 Invoca o chefão Fala meu Mano, tem até chefão Tá, é o bolo de mole Tente me achar Eita Pera, ele é o vermelho, né? Ele é o vermelho Tá, ele é o vermelho Vermelho, vermelho Tome Mano, o que que tá acontecendo? Que jogo é esse, velho? Cadê o vermelho, velho? Cadê? Se eu bater nesse aqui Ah, o azul Ah, o azul tira um pouco Eu acho que eu Acho que eu não vou conseguir Eu não vou conseguir porque Ah Saindo aqui Eu não matei ele, velho Que droga Nossa, mano Ah, da hora Que tem até chefão, velho Por enquanto não dá para eu pegar nada Nossa, mano Que vacilo Ó, aparentemente apareceu alguma coisa aqui Posso pegar um par de perna de couro Nossa, mano Eu preciso de 50 Eu nem sei o que é isso Mas é isso aí Ó Tá mandando eu clicar aqui Ah Eu posso comprar Ó, com bloco de terra Eu posso comprar esse aqui? Uh Olha, eu não sabia disso Ó, receber Ó, receber um baú 22 madeira 7 abóboras Bora agilizar isso aqui, né? Pelo amor de Deus Deixa eu abrir o baú aqui Gratuito Mano, é muita coisa, velho Quem que inventou esse jogo, velho? Pior que é da hora Né, sai daí O jogo quer me vender um negócio aí por 5 dólares Não precisa disso não, meu filho Negócio de... Ó, é só clicar aqui, ó Eita, porra, o creeper Eita, o que que eu fiz? Ah, ele ajuda Uh, da hora Ó, ataques críticos Chance de tocar ou balançar Desbloquear Ou balançar para atacar crítico Causando mais dano E gerando mais picaretadas Peraí, eu tenho alguma coisa aqui Minere e crie mais blocos Para desbloquear alguma coisa Ó, eu posso... Ó, só mais um pouquinho Eu consigo, ó Só mais um pouquinho não, né? Tá na metade ainda Bora quebrar, bora quebrar Tô clicando com as duas mãos, mano Vai ser mais rápido Vai, 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 vai Vai demorar um pouquinho, viu? O que que é isso aqui que eu tenho? Nem vi Que eu não tenho Ó, dá pra coletar alguma coisa Ó, dá? Uh, nice Esse aqui, dá? Ó, desbloqueei também Não dá mais pra atualizar Tá, tá tudo bem Eu acho que não tem mais nada por enquanto Eu acho que não tem muita coisa, não Onde que eu tava vendo? É que era o mapa, né? Eu quero pro deserto logo, velho Ô, consegui Uh Nossa senhora Eu ganhei até uma poção Mano, eu não sei Eu só tô indo, velho Eu só tô indo Ai, meu Deus, o creeper Tá, aparentemente eu preciso Ó, a broca Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Deixa eu diminuir isso aqui Só vai Eu preciso de duzentas areias Aparentemente Ó, tem coisa aqui Só vai, só vai Ah, eu acho que eu acabei de gastar, velho Hora de construir Uh, eu não sabia que dava pra construir coisa Tá, planei isso, construi Eita, porra Tá, construi Tô construindo alguma coisa aí, mano Ah, eu tô construindo terra Transformando terra em argila Vou logo fazer logo isso aqui Porque argila aparentemente vale mais, né? Vou fazer Pode fazer os vinte e cinco aí, mano Pode fazer, pode fazer Nossa, agora que tá dezoito, mano Eu fui inventar de gastar Eu quero ir pra tundra logo lá Quero Eu não quero, tipo, o item Parece mesmo chefãozinho Ó, apareceu um negócio aqui do lado Ó, invocar o chefão Que que é esse? É o sono The DJ Vala meu Deus Ó, vamos detonar Tá, tá, vamos lá Toque para combinar nas linhas Pera Tente de novo Calma, calma, calma Não vai dar, mano Não Aí, eu consegui Mano, o tantinho que faltava aqui, velho Faltava muito pouco Nossa Nossa, ele dá muito item Ele dá muito item Que da hora, velho Sai daqui, mano O jogo não para de me oferecer Coisa pra comprar, mano Não quero comprar Sai fora Bora ver o que que tem aqui Uh, posso atualizar Alguma coisa Dando de picareta Ah, tem isso aqui, ó Meia sortudos Aumente a sorte Atração de mob Aumenta a chance de encontrar mobs Desbloqueio o autoclique Para... Ao segurar Ó, isso aqui é bom Mas eu não tenho Nossa, eu não posso desbloquear nada Desgraça Tá, coletei Ah, posso desbloquear agora o autoclique Ah, mas aí vai ser muito mais... Não, é só segurar Mas peraí, calma Capacete de argila Isso aqui, isso aqui Não era... Mano, eu não vou gastar mais areia, velho Eu não vou gastar, mano Porque eu quero ir pra tundra Aparentemente tá rápido Eu preciso de mais cacto Pra fazer areia Preciso de 25 Mais 75 Areia normal Aí eu faço 25 Vou fazer menos 1 Ó, dá pra fazer 10 Menos mal Ó, tem um 30 ali Já apareceu coisa, ó Não, não vou gastar Eita diabo O que foi isso? Deixa eu ver quanto tem já Ó, tem 73 Ó, mano, tá quase Tá quase Eu acho que nesse vídeo Mano Alô, meu Deus Ó Ó Ela tá brilhando Só vai, 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 só vai Era pra ficar mais rápido, né? Eu acho Ó, 90 Eita diabo É agora É agora É agora Só vai Mano, eu vou dar uma, vai dar uma tendinite Tá subindo muito rápido Eu vou pra tundra Eu vou pra tundra Tundra Vai, 160 160 Ah, acabou Que desgraça Se eu não tivesse gastado no começo, eu já estaria lá na frente, mano Imagina o finalismo nesse vídeo Ia ser muito da hora Queria, mas é só um sonhador mesmo Pior que é da hora, mano, o jogo Ele só é meu Eu só acho muito feio esses cubozinhos 3D, eu achei muito, muito feio Mas fora isso Ó, já era Já era, meu filho, já era Só mais um Vou esperar ele fazer 200 Tundra, meu filho Ó, agora vamos pra tundra Que é de gelo Ó Aparentemente tem um chefão aqui já Será que é? Não Daqui a duas horas O próximo chefão Resetar o mediador de tempo? Não Sai daí Não quero fazer nada não É, eu acho que não vou enfrentar mais nenhum chefão não, viu Ó, eu posso pra punir se eu quiser Vou pro deserto Vou ficar na tundra mesmo Vou usar logo isso aqui Só vai Nossa, 350, mano Eu acho que eu Olha o que que é isso O que que tá mandando clicar aqui? O que foi? Começar abrimento? O que seria começar abrimento? Tudo bem, eu estou um pouco confuso Tá, agora eu quero Eu queria fazer outro item, mano Fazer escudo aqui Essas coisas aqui eu acho que eu não preciso agora não, né? Aparentemente Eu queria fazer gelo, mano Mas não consigo fazer gelo Tundra, especiais Eu não consigo, chefão Vou deixar aí Só vai, 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 só vai Quebra, 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 quebra Só gelo Pode vir, meu, fiz gelo Não acho ruim, não Aqui é automático, mano Quero, corre a máquina Já vou pro 100, ó Já vou pro 100 Se eu conseguisse fazer o gelo Me ajudaria muito, assim Mas será que eu preciso aprender a fazer o gelo? Deve ser alguma coisa assim do tipo Olha, o que que é isso? Buscador de bloco inativo Vou pegar isso aqui, vai Nem faço ideia do que deve ser esse buscador aí É buscador mesmo, buscador de bloco Minha nossa senhora Miserica queima Pro picker Eu virei pro picker, viu Só pros mais chegados agora Ó, tá, tá quase Tá quase chegando isso aqui, ó A broca A broca vai ajudar bastante, mano O ruim é que eu, tipo, quebrei o negócio todo Eu tava com 100 já, praticamente Praticamente não, tava com 100 O joguinho bom ver isso aqui Tivesse menos uma musiquinha, né, mano Devia ter uma musiquinhazinha do Minecraft Acho que se tivesse a galera da Microsoft Ia tacar o copyrightzinho O flagzinho no jogo Sei lá como é que Como é que seria no jogo Vai, 5, 4 3, 2, 1 Aí A broquinha Nossa, mano, deve Tá tão longe ainda De eu conseguir a caverna Sinceramente eu queria chegar no Nether, mano Ele já acabou Vou quebrar meu mouse, mano Assim Como que você quebrou o mouse? O bom é que pelo menos Dá pra você, tipo, usar os dois cliques do mouse Será que eu preciso fazer, tipo Isso aqui pra ir pro outro? Hummm Nossa, mano Eu sou idiota Era só vir aqui e trocar, mano Que desgraça Vai ser 3 minutos Mas, mano Eu poderia ter agilizado Tua coisa com isso Meu irmão, tá cansada Eu quero jogar no... Eu quero chegar no Nether Por favor, no Nether Ah, mano Vai ter... Quase na metade Quase na metade Quase na metade Eu tô usando isso aqui, será? Ah, eu nem tava usando Nossa senhora Olha a força Olha a força do homem Vai, é mais rápido possível Meu Deus 15 segundos Passou a metadinha Vai, mano Fechou os 200 Pelo menos Fechou os 200 Fechou, fechou os 200 Fechou os 200 Já, já era Ó, tá ficando bem Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo Vai pegar fogo, vai pegar fogo Meu Deus É agora Minha nossa senhora Vai 300 350, por favor 350 316 Cadê o gelo? Ah Tá, mas tá quase Eu acho que aqui vai dar pra fazer mais, ó Agora já era Não tem nem como Vem cá, às vezes demora o dedo pra vir o gelo Eu quero passar logo pro Nether Ai, não Vou pra caverna, mano Ainda, droga Ó, 45 Ó, faltou meio pouquinho Só mais 3 Só mais 1 Agora vai demorar um ano Aí foi Uh, agora é caverna, menino Ah, valeu meu camarada Ganhei 60 Negócio Eu nem sei pra que seria Encher agora Você gastaria de gastar 29 Rúnica Para preencher seus blocos restantes? Tá, vai Hum Porra, qual que eu preciso nesse? Preciso desse aqui Ah, não tenho Desse aqui eu tenho Nossa Hum Eu consegui comprar Hum Um negócio desse Será que vai demorar muito, hein? Aparentemente, viu? Nossa, não dá pra fazer nada, mano Eu preciso de ferro E vai demorar, viu? Não tem como melhorar essa picareta, não Pelo amor de Deus Pode ser desbloqueada na loja Aqui é a loja Comprar picareta Oh, Josh Eu não tenho Mano, não tenho nada 75 argilas Tá, vamos Vamos craftar essa argila Oxe, eu não tenho Can't craft Peraí, eu sei, meu filho Peraí, eu vou voltar Lá em cima Só pra conseguir a argila, mano Pera, o que que eu preciso mesmo? Mano, eu tô tão perdido Careta de argila Era pra eu ter feito isso Há muito tempo Eu podia tentar Tentar fazer um de Disso aqui, né? Mas é 200 Nossa senhora Demora muito Tá, eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar pegar esse aqui É que esse tempo todo Eu tava só, tipo, gastando Contra essa parada, mano Oh Mano, olha isso, velho Que desgraça Já vou trocar pra essa Mano Que vacilo Por que que eu não fiz isso no início? Isso aqui é muito da hora Tá, agora a gente vai pro cacto Cacto é onde? É no deserto Preciso de 100 cactos Nossa senhora O que é isso? What the fuck Eu meio que só carrega Um poder muito Sabe do negócio Mano, a minha picareta Tá muito absurda Eu vou trocar É agora Arenito? Olha lá, meu Deus do céu, mano Tá, agora pra fazer isso aqui Vai ser complicado, viu? Meu Deus Meu Deus Arenito, 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 arenito Mano, era pra eu ter ocupado Desde o início, mano Vai ter um monte de gente Com raiva de mim Porque eu tô fazendo o negócio Totalmente errado Mas tô me divertindo Isso que importa Agora eu preciso vir aqui na loja Nossa, eu preciso de 500, mano Arenito é complicado, viu? Será que eu não consigo Pegar de vidro logo, não? Como que eu grafito Vidro Vidro, 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 vidro Tundra Lá do Herobrine Vala, meu Deus Ah, não É no deserto que tem vidro Faz aí, vai Porque daí depois eu pego a outra Pra onde? Eu nem sei qual o objetivo mais do vídeo Meu Deus, mano São 500 arenitos É absurdo Mano, 400 Vai, 400 Picareta de arenito, 400 Essa cara vai ser 10 minutos Só pra fazer isso aí Deixa eu pegar o 400 aí Aí eu Pronto, 400 Deixa eu só ver aqui É, tá fazendo arenito, né? Deixa eu cancelar e construir mais 25 Só pra ficar mais fácil Só vai fazendo Só vai fazendo Só vai fazendo Mano, mas demora demais, véi É agora Tome Lá e vai, meu filho Tá, diabo E já vou quebrando mais aqui, ó Ah, já vou usar o especial dela Ah, faltou só 4 vidro Só 2 Pera Vou usar todo o negócio aqui, hein? É, acabou Agora vou pegar de vidro Já era, meu filho Meu Deus Onde que eu pego a Jack? Se tem coisa que só muda, mano Eita, ela quebrou Ah, ela volta Tá, mas peraí Onde que eu pego Essa madeira aqui? Tundra É na tundra Eu acho que essa aqui Essa aqui vai demorar muito Tudo bem que a de gelo é bem rápida, ó Deixa eu jogar um pouquinho nesse aqui, né? Na caverna que eu mal joguei Que eu tava jogando com a picareta mais paia possível Mas é isso, mano Eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi Piki Crafter É, muito obrigado se você já tá aqui Se você curtiu o jogo Esse jogo incrível Peraí que eu tô sentindo Eu tô sentindo que vai vir alguma coisa Vai vir alguma coisa Nossa, até que tá sendo meio rápido Mas é isso, mano Se pá que eu trago outro vídeo É que eu não sei o quão Esse jogo demora, tá ligado? Provavelmente eu vou conseguir manter de início Se eu continuar jogando aqui Porque eu já tô com 40 minutos jogando esse jogo Praticamente E é isso, mano Muito obrigado E... Tchau 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 Tchau